Pode ficar boquiaberto, mas o sabor e o aroma característicos do extrato de amêndoa não vem de amêndoa. Vem de um composto chamado benzaldeído, que pode ser obtido a partir da semente do pêssego. Ele também está presente no caroço de outras frutas da mesma família, como a ameixa, o damasco e a cereja. Mas requer cuidados especiais, porque ele contém uma substância tóxica. Mas você teria que comer muitos caroços para fazer mal. Eu vou te ensinar uma forma eficaz para garantir que as suas sementes sejam neutralizadas. Com um utensílio forte, abra os caroços ao meio e retire essa amêndoa que fica dentro. Não tem problema se quebrar. Coloque em uma forma e descarte o resto da semente. Uns 10 minutinhos no forno já é mais do que o suficiente para eliminar qualquer risco de intoxicação. Adicione as sementes num pote de vidro esterilizado e cubra com vodka. Em 3 meses seu extrato vai estar prontinho, mas tem que guardar num lugar seco e fresco. Fundinho do armário. Não vai perder o episódio de domingo, que eu vou usar esse ingrediente sagrado e supimpo aqui que a gente acabou de fazer para uma sobremesa maravilhosa. Toda balanceada, complexa e delicada. Como toda sobremesa deve ser. Hein? Estou de olho em você. Quem me ama se inscreve. Um beijo. Tchau. Tchau.